Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA V, na elegância com o moço aqui e tal, não é não? Tá o moço aqui cara, enfim galera, hoje nesse vídeo a gente vai ver agora a parte do carro novo, da nova DLC do GTA V Provavelmente esse vídeo está saindo próximo aí do horário da live, a live vai atrasar um pouco, tá? Vai ser GTA e alguma coisa, sei lá Então vai ficar a live um pouco mais tarde, tá? Mas vai sair e é isso que eu tenho que trazer logo pra vocês O moço tá empolgado, camuleta, misericórdia, enfim, esse aqui é o carro do ano passado, beleza? De São Valentim Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu comprei, vou mostrar o preço também, tá? A gente vai tunar ele agora, o novo veículo Mano, o que eu tô fazendo aqui no banco é doida? Vamos vir aqui, ó, aqui, beleza? E aqui é esse aqui que eu tenho Que eu mostrei pra vocês, eu já tinha, que é do ano passado E esse aqui é a transação, fica comigo, cara, quase um milhão, né? Assim fica difícil, amiga, de te defender Enfim, esse aí é o desse ano, vamos tunar ele e vamos ver como é que ele vai ficar da molesta Esse aqui é o do ano passado, ele não tá tunado, porque na época eu não tinha dinheiro E esse aqui é o desse ano, eu comprei verdinho Vamos lá, cara, vamos esperar o moço entrar aí Entrou o moço no carro? Bora sim, bora, pra ir na elegância, né? Moço LX, não sei o que, não sei o que, um código secreto da NASA Eu nunca vi tanto carro elegante junto desse jeito, cara Olha isso, esse comando é muito elegante, cara E muito rico, né? Porque todo mundo já tem um carro novo É muita elegância, cara, pra um comando só Vamos lá, mano, vamos tunar aqui, a gente já tá próximo da Los Santos Que tá disponível aqui, né? Que tá vazia Deixa... Mas eu acho que eles tão ligados que eu vou tunar, né? Então acho que ninguém vai entrar na Los Santos, não Vamos ver Eu espero que não, né? Vamos lá, vamos chegar lá, então Vamos tunar e quem quiser entrar no comando Me adicionar na live Que eu acho que nem tem como adicionar mais ninguém, galera Eu acho que lotou, mas já adiciona aí Segue, pelo menos, né? Tá aí, é o nome do canal, beleza? Não entra não Deixa aí, eu venho Que deselegância Priscila é bem burra, cara Bem desatalizada, que dá pra entrar todo mundo agora Não sabia disso Me julguem Tá? O moço que tava colado ali Eu não sei, acho que ele foi parar no limbo Tem um moço dentro ali comigo, ó Ele tá olhando ali, cara Olhando a paisagem Vamos consertar o veículo E vamos camulesta ver as coisas aqui, Giovana Vamos lá Tem muita coisa pra gente Blindagem Eu não vou colocar blindagem, tá, galera? Porque vai ser um carro que eu não vou usar pra, né? E tal Mas tem como colocar blindagem Freios vamos colocar Para-choque Dianteiro Elegante Olha isso, cara Cromado é elegante, mano Que é isso, mano? É elegante também Porque as coisas tudo elegante Não tem nada a dizer elegância Eu nunca vi Sabe? Para-lamas Para-lamas sucesso Foi engraçado Esse daqui é o quê? Eu não vi o que mudou Isso aqui é o quê, mano? Grades lateral do capô Eu não sei o que tá mudando, não Ah, tá Nossa, tem um negócio que ninguém nem vê Ali atrás Mas ok Na frente ali do carro Aqui na frente do carro mesmo, ó Tem a parte do buzininha Buzinas e detalhes de luz Escape lateral Ah, mano Capa de escape Aqui é escape Vamos botar aqui mais elegante, né? Emblemas Emblema Olha, velho Que isso, mano? Coloquei esse mais chique, né? Do Albany Que deve ser a marca dele Nem lembro Nossa, vale Tem muita coisa Isso é o quê? Ah, tá Vamos colocar Esse aqui é tipo um retrô, né? Vamos colocar esse retrô, mano Cromado Isso é luz cromada? Enfim Enfeitos do capô Eu coloquei É aquele negocinho ali, ó O bagulhozinho satânico Que tá ali em cima Pronto Holofotes Onde é que fica isso? Ah, é aqui do lado É tipo uma perninha A Rockstar quer me cobrar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Precisa É uma pirangueira Só mesmo Traseiro Que é o mesmo dos lados Que a gente colocou Só, né? Aqui já foi tudo, tá? Emblema A gente já colocou também Motor Vamos ajustar motor Nível 4 Tá? Explosivos não É óbvio Cromada Porque aqui é elegância Né, não? Capô Deu a Giovana Parece um caminhão Esse aqui é da hora Esse também é super Esse aqui é da hora, mano Vou colocar um da molesta Nesse aqui É, mano Buzina Cara, eu não vou mexer Em buzina também, não Beleza? Vamos ver se tem Alguma buzina nova, né? Loop Vasily Clássica Aqui não tem Musicais É É aquelas Do GTA mesmo Eu queria ver se tinha Alguma Sabe? Não tinha, não Não tem, cara Tipo, nenhum assim Gui de namorados Ou musiquinha elegante Sabe? Mas não tem, enfim Então não vou mexer Faróis Galera, tá me mandando Muita mensagem Me viu online, galera É só seguir pra sessão Que eu sempre entro Sessão aberta Tá? Entro no comando Juntado, sem membros Do comando Acabou Tá na sessão que eu tô Cor do neon Vamos botar aqui Todos os lados Que aqui é elegância E aqui eu vou colocar Comando Luz negra Que eu adoro, tá? Tanto é que a cor do comando É azul Eu gosto muito da cor azul Do rosto também Eu acho muito bonito Vamos ver aqui Prevenção de percas e roubos Tá com os dois Placa E tem a personalizada Ah não Só tem essa mesmo Azul e preto Eu vou deixar Eu vou deixar Branco, galera Essa branca Porque eu achei Que ficou melhor Com a cor do carro Entendeu? Pintura Ó Cor principal Eu já sei Que eu vou colocar Um fosco Que eu sempre coloco Aqui vai pelo meu gosto E eu vou colocar Um roxo, galera Dessa vez, tá? Eu acho muito bonito O roxo Como falei agora pra vocês Tem a cor da delícia Também Que você fica meio, né? Ai meu Deus E tal Mas eu vou colocar Um roxo elegante Ó esse roxo aqui Que é elegante Itens desbloqueados Depois de vencer Uma corrida marítima Tá vendo que eu venço as coisas? Vamos colocar um desse E é isso Cor secundária Vamos ver Metálico Hum Um branco Ficou muito elegante, cara Prata azulado Ficou Nossa, cara Esse carro tá muito elegante Na verdade Esse aqui ficou muito Mamãe cheguei Não, cara Não mamãe sou gay, tá? Mamãe cheguei Tipo, abalando Esse aqui também ficou muito feio O laranja ficou Dá molesto, hein? Mas também ficou muito Mamãe cheguei Tipo, muito, né? Chamativo Eu gostei do branco, cara O branco foi o que eu mais gostei Esse aqui é cor, galera Então não vai influenciar em nada É azul Eu vou deixar esse aqui Foi o que eu mais gostei Gostei mais bonito, tá? Emblema do comando Vamos colocar ali na elegância Grátis Porque tem que ter, né? Do RTD Vender Óbvio que não Ainda tem coisas aqui, mano Ah, tá A galera dá pra ficar penduradinha assim no carro, né? Eu achei bem na hora Suspensão De competição Transmissão Corrida Turbo É óbvio Rodas Tipo de roda De luxo Eu vou colocar de luxo Porque eu não vou fazer corrida com isso aqui, mano Vamos ver uma roda elegante aqui Ó Nossa, velho Essa daqui, mano Essa aqui tem uma roda elegante As rodas originais Acho que eu não vou nem mexer, galera Na moral Porque eu achei muito elegante essa roda assim Eu não vou mexer na roda, tá? Me julguem A galera fica muito irritada Mas eu achei bonito assim o carro Sabe? Cor da roda Pneus Melhoria do pneu Prova de bala Eu vou colocar Fumaça do pneu Vamos colocar uma fumaça laranja Porque tem que ter a cor da delícia Design do pneu A gente não pode mexer Melhoria a gente já mexeu Janelas Fumei escuro Olha que carro elegante, mano Mano Acabou Vamos sair Aê Eu gastei uma fortuna Eu já tô depressiva Nossa Muita gente caiu da sessão, hein A maioria, na verdade A maioria, caramba Tá uma confusão da molesta aqui Meu Deus Não entra no meu carro, não Que... Ai, meu Deus do céu Eu não fiz nada, polícia, hein Vou acabar com o meu carro Mas enfim, galera Esse aqui, então É o carro elegante Da nova DLC Ó Um carro que é elegante, né, gente Que não deixa de ser Uma obra-prima Um carro aí Elegante Da nova DLC Do GTA V Eu espero aí Que vocês tenham gostado O moço Arthur Gamer Já tá aqui Eu já tô com o Ninho de procurado mesmo Então Dançou todo mundo Lá vinha os moços aí, ó Com modelo diferente Tá vendo? E tal Mostra o game insano E vamos embora, game insano E senão a gente vai se lascar Enfim, galera Tá aí Se gostou do vídeo Deixa aquela avaliação Hoje saiu o vídeo Sobre as roupas Da nova DLC E se tiver mais alguma coisa Pra mostrar pra vocês Eu trago em outro vídeo É isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau